O Senhor O Jesus E a minha fortaleza O Senhor Quando as montanhas Retiraram E os arroquidos Serão Removidos Porque a minha habilidade Não separa a tradição E todos os filhos serão Estimados do Senhor A paz e amor Do Jesus O abenço do Senhor E mamãe onde está Para oferecer ao Senhor Um sacrifício De louvar Confiei na força Do meu Deus O Senhor é minha força É o meu contigo Que eu canto Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Senhor Oh, Senhor E a minha fortaleza Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor E a minha fortaleza Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Jesus Quando as montanhas Retiraram E os arroquidos Será Removidos E os arroquidos Oh, Senhor E a minha habilidade Não separa a tradição E todos os filhos serão Estimados do Senhor A paz e amor Que Jesus Será O Senhor E a minha habilidade E a minha habilidade Para oferecer ao Senhor Um sacrifício De louvar Confiei na força Para desmães E a minha habilidade Quando atravessar Pelo Valé Da sombra da morte Da sombra da morte Da outeberia Na maia Ele me proteja Ele me proteja Oh, oh, oh Escuta, escuta, meus Jesus E reu E o reu dos reus Senhor dos senhores Seja louvado Seja abençoado Jesus Cristo Oh, meu Deus Seja louvado Seja abençoado Jesus Cristo Todo eu te amo E o reu dos senhores E o reu dos senhores O Senhor será ensinado ao Senhor A paz e o amor Todo Jesus será bonitinho E o amor de onde está Para oferecer ao Senhor O sacrifício de louvar Confiar na força E o mundo O Senhor E a minha Luz O Senhor O Jesus E a minha Fortaleza O Senhor O Senhor E a minha Luz O Senhor O Senhor E a minha Fortaleza O Senhor 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 E a minha Fortaleza O Senhor E a minha